Com a chegada dos novos processadores Caby Lake da Intel, acontece também o lançamento do chipset série 200, e com isso uma série de novas placas-mãe. Essa placa que eu tenho aqui é a ASUS Maximus 9 Formula, nada menos do que um dos melhores modelos da empresa para processadores de soquete LGA-1151. Esse modelo suporta as mais recentes tecnologias, sem falar ainda nas tecnologias exclusivas da ASUS que essa placa traz para melhorar a experiência de uso, principalmente em games e overclock. A Maximus 9 Formula é uma das placas-mãe mais completas e com maior quantidade de recursos do mercado. Então vamos começar falando de um de seus principais diferenciais, que é o sistema de cooler híbrido Cross-Till. Ele foi desenvolvido para suportar refrigeração líquida e a ar. O novo Cross-Till EK-2, que é essa estrutura aqui, foi desenvolvido num design que tem maior área de contato para refrigerar com mais eficiência. Ele garante uma temperatura até 4 graus abaixo do que o cooler híbrido da geração anterior. A Maximus 9 Formula também possui o sistema Hogwater Cooling Zone, que ajuda a monitorar o resfriamento líquido por meio de sensores distribuídos pela placa. Esses recursos de hardware e software da placa são muito interessantes para overclockers e entusiastas que pretendem tirar o maior proveito do processador. Agora vamos falar de outro recurso interessante. Essa placa-mãe é uma das primeiras a implantar um conector frontal USB 3.1 para conectar-se com gabinetes. Esse USB 3.1 frontal trabalha em velocidade de até 10 GB por segundo. E a gente pode ver aqui na Maximus 9 Formula que o painel traseiro é integrado. Esse design mais agrupado garante resistência, além de oferecer instalação e manutenção mais fáceis. Graças ao contato mais próximo, a resiliência das conexões é maior. Temos que dar destaque também para o acabamento das conexões, que são banhadas a ouro. Aqui nós temos diversas portas USB, sendo 4 USB 2.0 e 4 USB 3.0, todas do tipo A. Já aqui vemos uma USB 3.1 tipo A e uma USB 3.1 tipo C. A placa também oferece conexões de antena Wi-Fi e Bluetooth. Podemos encontrar pela placa diversos botões de reset e start no PCB, como também de reset das configurações da BIOS no painel traseiro. E um recurso suportado pela placa, já que ela irá receber os processadores Kaby Lake, é o Netflix em 4K de forma otimizada. A Asus ainda adicionou um backplate para dar mais resistência e acabamento ao seu produto. Esse backplate ajuda na dissipação do calor de componentes soldados na parte de trás da placa. E como de costume, nas placas-mãe mais recentes, a Maximus 9 Formula possui zonas com iluminação de LED, que podem ser personalizadas usando o software Asus Aura. Também há uma conexão para as tiras RGB de LED que podem ser adquiridas separadamente. As configurações de iluminação podem ser sincronizadas em todo o sistema, incluindo outros dispositivos Asus Aura e as luzes nos cabos extras em RGB. E se você reparar, há LEDs intuitivos distribuídos pela placa. Eles servem para que o sistema informe a situação das conexões. Quer um exemplo? Se o processador não for detectado pela placa-mãe, o LED correspondente ao componente irá indicar. A placa também pode ser personalizada com peças impressas em 3D. Os modelos para personalizar sua placa-mãe estão disponíveis no fórum da Republic of Gamers ou em asus.com. Essa foi a Maximus 9 Formula e continue acompanhando o canal para mais novidades. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho